Vocês foram feitos para serem dominados. No fim, vai ser cada um por si. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Nos preparar. Existia uma ideia de reunir um grupo de pessoas extraordinárias para que quando precisássemos delas, elas travassem as batalhas que nós não conseguíssemos. Senhores, o que estão preparados para fazer? Sem ofensa, trabalho em grupo não é meio forte. Um homem grande com armadura. Sem isso, sobre o quê? Um gênio, bilionário, playboy, filantruco. Se não pudermos proteger a Terra, tenha certeza de que vamos vingá-la. Doutor Benner, o seu trabalho é incrível. E sou fã de como perde o controle e se transforma no monstro verde e furioso. Obrigado. 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 Obrigado.